Campina Grande, em mais oito cidades da região, está temporariamente suspenso. O motivo foi uma pane no sistema elétrico da estação de tratamento Gravatá, que fica na cidade de Queimadas, no Agreste, vizinho a Campina Grande. Bora ver. A pane elétrica aconteceu às nove da noite da última sexta-feira, dia 15 de março. O acidente ocasionou um incêndio nos quadros de comando e cabos elétricos da estação de tratamento que fica em Queimadas. Quatro transformadores de 10 toneladas cada pifaram. Três estavam em pleno funcionamento, o quarto era o reserva. Sem nenhum transformador, a estação ficou toda sem energia. Um dos serviços comprometidos foi o da estação elevatória. Depois de passar pelo tratamento adequado, é por ela que a água passa antes de chegar nas cidades que são abastecidas pela estação de Queimadas. Segundo o gerente da Cajepa, o acidente é considerado grave. O problema foi, do ponto de vista técnico, muito grave. Houve danos para a estação elevatória, incluindo queima de cabos, quadros de comando e, principalmente, dos quatro transformadores da subestação. Então, teve que se correr contra o tempo para conseguir todos os equipamentos, principalmente os transformadores. A gente conseguiu um em outra de nossas unidades e estar trazendo do estado de Pernambuco dois transformadores. Então, tem todo um processo de instalação. Tem que ser testado, tem que ser, principalmente, liberado pela própria Energiza. Para retomar o abastecimento com 100% da capacidade, a Cajepa deve substituir três dos quatro transformadores. Até agora, só um foi instalado. Trata-se de um equipamento reserva trazido do município de Boqueirão. Os outros estão a caminho, vem do estado de Pernambuco. A previsão é que o sistema seja reestabelecido na sua normalidade até a sexta-feira. Durante este tempo, estarão sendo instalados os outros dois transformadores, cuja instalação envolve uma série de ações, como testes e análise do seu funcionamento. E olha só, a Cajepa informou que, hoje à noite, 30% do abastecimento da cidade de Campina Grande deve ser restabelecido. Portanto, hoje, ainda pode voltar uma parte do abastecimento. Mas, durante o dia, é Campina Grande completamente sem água, além dessas oito cidades que ficam nas proximidades de Campina Grande. E chegou a hora das ofertas das lojas imperativas.